O Instituto Chico Mendes, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, intensificou as ações de prevenção aos incêndios florestais em 313 unidades de conservação federais. Os incêndios florestais são mais comuns nesta época do ano devido a estiagem e a baixa umidade do ar. O maior controle do fogo tem como prioridade preservar e proteger a biodiversidade brasileira, em especial nos dois grandes biomas, do Cerrado e da Amazônia. De acordo com o ICMBio, mais de 90% dos incêndios são provocados pela ação humana. Entre as principais causas estão o uso irregular do fogo para limpeza de roça e também para renovação de pastagens no entorno e até mesmo dentro das unidades de conservação. Além do uso do fogo para caça e também para ações criminosas. Para mais informações sobre as medidas adotadas pelo ICMBio neste período, acesse o site do Instituto Chico Mendes. De Brasília, Daniela Almeida.